A CIDADE NO BRASIL Então assim, eu acompanhei ele há muitos anos Eu comecei a dançar com uma quantidade de muitos anos Ou seja, muitos anos E ele cara, por causa dele tem que dançar A dança no Brasil acontece porque ele Ele se voltou, ele vai fazer Ele tem uma melodia maravilhosa Né, uma melodia que não está funcionando muito bem Funciona muito bem até hoje Bastante, e se não fosse por ele A gente não teria que aprender que funciona E o que é o presidente Eu estou espalhando pra mim O Fernando Pessai, a Dico, a Dico O Fernando, o Fernando, o Fernando Pessai O que é o Fernando Pessai Todos tem que aprender que aprender Então é verdade A gente é a vida que deve A gente é a vida que deve A gente é a vida de um mundo Então pode ouvir nossas palmas pra ele Valeu Obrigado. Eu falo que o dança é assim que você não... Ele diz que o dança existe porque... Os nomes, os nomes não são. Não, não, os nomes que você conhece no Zul, e o que eu tenho que fazer, o que eu faço e o que eu não tenho que fazer. E o que a gente já fez, pode ser importante como foi, mas não é o que te leva para frente, o que te leva para frente é o que você tem que ir embora para frente. Por isso que eu tenho muitas glórias e alguns traumas, os dois que eu estou todo mundo estagiado, eu lembro que é a experiência. E a experiência, sim, ela é o canal do passado com o presente. É isso que eu vou buscar no passado, todas as pessoas que estão aqui estão sendo levando o presente, com o presente. Não me desechar o meu corpo, não me desechar o meu corpo, se ele na montanha, ele cresce, o dançarino não tem pico. Ele vai subir uma montanha infinita, ele nunca vai ter pico. E se ele continuar subindo, nunca vai vencer. É isso, tá certo? E aí